É isso aí galera, sou o Elito da cidade de Pau Brasil, estou na final do primeiro festival de música católica em Camacan e aguardo todo mundo lá em, essa é a minha música. Mundo de tantas maldades, mundo da desigualdade, Histórias vividas em sonhos de amor, a esperança renasce nas mãos do Senhor. Pare de dizer que não dá certo, que a vida é um barco que navega sem rumo e direção. Sei também que nós somos culpados, de viver com tudo errado, sem saber que tudo depende. Pare de dizer que não dá certo, que a vida é um barco que navega sem rumo e direção. Sei também que nós somos culpados, de viver com tudo errado, sem saber que tudo depende de nós. Tudo só depende de nós. Falou!